Nós estamos em uma casa aqui no Balneário Meia Ponte. O que que acontece? Essa família, na verdade, moram aqui a avó e a neta. Elas estão passando por muita dificuldade. Olha só, daqui já dá pra vocês terem uma ideia do que que aconteceu. Isso aqui, ó, foi o que foi salvo de dentro da casa. Praticamente quase nada do que tinha lá dentro. O que que aconteceu? Aqui nesta casa, onde vivem a dona Aguimar e a Rafaela, neta dela, aconteceu quando elas não estavam aqui, por sorte, um incêndio. Vamos entrar aqui pra dentro? Elas vão me acompanhar? O Caraguá vai vir com a gente aqui também. Provavelmente começou naquele quarto ali, que era o quarto da Rafaela. Provavelmente, alguma coisa aí da rede elétrica acabou dando um curto circuito e aí o fogo começou aí e depois se alastrou por todos os cômodos da casa. Elas têm vivido aí dias difíceis, porque desde 99, a dona Aguimar mora aqui, então já são 23 anos. E aí, de uma hora pra outra, elas perderam tudo. Né, Rafaela? Como é que tudo aconteceu? Então, na hora de 16, eu tava aqui na casa da minha mãe, tava dormindo, né, que a minha mãe mora aqui do lado. E aí, os vizinhos me gritaram, me chamaram, porque tava com um fogo muito alto. E aí ninguém entendeu o que que tava acontecendo. E aí, quando a gente abriu, viu o fogo aqui no meu quarto. E aí, todo mundo desesperado, a gente chamou os bombeiros, só que quando a gente viu, já não tinha mais nada. E aí, eu perdi roupa, perdi documento, perdi meu computador, que é o meu objeto de trabalho. E aí, a gente ficou sem nada. O que sobrou foi essas coisas aqui que vocês viram e a gente ganhou uma cama aqui, mas assim, é isso. Como é que foi? Era por volta de que hora que vocês ficaram sabendo? Provavelmente, o que que aconteceu aqui? É, igual eu falei, quando a gente viu, já era de manhã. Então, a gente não sabe, mais ou menos, que horas que aconteceu, o que aconteceu. O que os bombeiros falaram foi que foi a fiação. Porque essa fiação é fina, que é antiga, né? Então, eles falaram que foi isso. Mas a gente não sabe ao certo que horas que foi e como aconteceu. Dona Guimar, como é que foi para a senhora quando a senhora chegou aqui, né, e viu a sua casa dessa forma? A senhora que mora aqui há tanto tempo, né? Ah, foi muito triste, não deu vontade de morrer. A senhora ficou muito triste. Está triste até agora? Estou triste e estou muito triste. Foi muito difícil para mim construir aqui. Porque eu comecei debaixo e depois chegar aqui, ver desse jeito, ver minha neta chorando, muito triste. E eu também. E aí, de uma hora para a outra, a chama acaba consumindo tudo. A chama, em poucos minutos, acaba com tudo. Então, a gente não sabe o que fazer, né? É uma dor muito grande. Olha só, o Jaraguá vai fazer aqui o teto. Está tudo empretejado. E isso aqui é uma parte que ainda dá para ver o que aconteceu lá em cima. A Rafaela vai vir aqui comigo. Nós vamos andar aqui por mais alguns cômodos. Esse aqui foi totalmente destruído. Ali, a parte de cima, o telhado todo danificado. Mas não foi só lá, né, Rafaela? Inclusive, aqui, a gente tem que andar com cuidado. Eles tiveram que ficar quantos dias sem entrar? Três dias sem entrar e ainda corre o risco de cair. Porque os bombeiros disseram que essa parede aqui não pode encostar. E a de lá também, que corre o risco de cair ainda. Corre o risco de cair. A qualquer momento, a gente não pode ficar encostando aqui nas paredes. Aqui a gente vê, eu consigo olhar aqui por entre o gesso que foi quebrado, o emadeiramento ali, da parte de cima da casa, totalmente comprometido. Totalmente destruído, né? Sim, sim. E aí, já tem, já vai fazer duas semanas e até agora a gente não conseguiu mexer em nada por conta da reforma e da condição mesmo, né? Condição financeira que a gente não tem no momento. É uma casa de quatro cômodos, pelo que eu contei aqui. Tem uma área ao fundo aqui. É uma casa simples, né? Porém, era a casa que vocês moravam, né? Tudo que a senhora construiu na vida, né, dona Aguimar? O que eu construí na vida, o que eu dei conta de construir. Então, eu peço que as pessoas me ajudam. Alguma coisa que puder, né? Madeira, brita, areia, cimento. E aí é justamente, é reerguer-se novamente, é justamente isso que eu estava conversando aqui com a Rafaela. Não é nem tanto essa questão de imóveis, essas coisas que vocês dão um jeito e correm atrás. O grande problema hoje é que a estrutura da casa, né, foi condenada. Vocês vão precisar refazer, relevantar essas paredes, praticamente refazer a casa. É isso que vocês querem, uma ajuda de quem está nos assistindo, né? Exatamente, é. Porque, assim, os móveis, a gente dá um jeito. O problema é a estrutura da casa, que está toda comprometida. Então, assim, se alguém puder ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda. É telha, é tudo, assim, que puder ajudar na reforma da casa, tudo será bem-vindo. Então, olha só, só para reforçar, tem aí, né, o Pix, para quem, sempre as pessoas assistem, nos ajudam. Para quem quiser ajudar, inclusive, a gente coloca aí na tela o Pix, e o Pix está no nome da Rafaela, que é a chave ao celular, né? Isso, é meu celular. Qual que é o número? É 629-912-9454. Repete. 629-912-9454. O nome completo, que vai aparecer lá? Rafaela Rocha Moraes. Olha só, então é isso aí. Quem quiser ajudar, elas estão precisando, moravam as duas somente, por sorte elas não estavam aqui, né? Estava aqui do lado, a filha e mãe da Rafaela, a filha da dona Guimar, mãe da Rafaela, mora aqui do lado. Só aí que eles viram o que aconteceu, perderam tudo aqui e a casa ficou totalmente comprometida.